É o gelado, é o cifrão, os as de rato, é o chave Ela quer sexo, coi do vinho que bate forte toda hora Abre as pernas, se arreganha, te dou surra, te piroga Não abra a porra da xoxota, piranha fogosa, rebola e senta de costa pedindo piroga Não abra a porra da xoxota, abre a porra da xoxota Vou te penetrar, novinha, essa é a hora Da novinha, tô com sota, escutada, a bucetinha, na novinha É o barulhinho que é muito bonito, o barulhinho que é muito borrado Quando ela bota, pô no joelho e vem, com teu pó de quatro Quando ela bota, pô no joelho e vem, e treinando água Bala com boca, bala com boca, barulho da bocinha, tá batendo no moçaco Bala com boca, bala com boca, barulho da bocinha, tá batendo no moçaco Baracapsa Gelado no beat Você me quer Eu sou toda sua Mas é 3 time cis Sucesso com a mulherada Ela quer sexo Cuide o filme que bate forte toda hora Abre as pernas, se arreganha, te dou surra, te piroca Não abre a porra da xoxota Piranha fogosa, rebola e senta de costa Pedindo piroca Não abre a porra da xoxota Abre a porra da xoxota Vou te perversar, goguinha, essa é a hora Da novinha Toca, toca, toca A bucetinha Da novinha É o barulhinho que é muito bonito O barulhinho que é muito borrado Quando ela bota a mão no joelho e vem Com meu pó de quatro Quando ela bota a mão no joelho e vem E treinando o ar Barulho da moça, eu tô batendo no moça Barulho da moça, eu tô batendo no moça O barulho da moça, eu tô batendo no moça Toca, toca, danza A bucetinha Da novinha Barulho da moça, eu tô batendo no moça Barulho da moça, eu tô batendo no moça Gelado no beat Você me quer, eu sou toda sua Mas é o encontro de MCs, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada